Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva Ticorieso, Percor Maria, nesta segunda-feira, hoje, dia 14 de março de 2022, na nossa segunda semana da quaresma. Primeiramente, queria agradecer todas as pessoas que fizeram as suas contribuições, colaborações, que acreditam no projeto do Teós, mantém o site, mantém os podcasts, mantém a equipe, os cortes das pessoas que trabalham comigo. Muito obrigado mesmo. O pouco, né? O pouco. Eu fico, assim, feliz de ver como que a pessoa, ela tem, assim, a capacidade de doar, assim, o que ela, assim, foi tocado no coração dela. Não é tanto, mas é um pouco, assim, e chega com tanto amor, com tanto carinho, que Deus vai retribuir pra vocês cem vezes mais. Obrigado pela contribuição. Você que clica aqui no nosso QR Code, você que faz o seu Pix, você que ajuda o Teós, Agradeço mesmo de coração. Que Deus te dê a vida eterna, é isso que eu peço. Hoje é dia do nascimento do meu fundador, o Padre Leão João Deon. Meu fundador, fundador da minha congregação, todo mundo sabe que eu sou deoniano, sou da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Sempre fui apaixonado pela congregação desde criança, desde cedo. Quando eu descobri a congregação através do Padre Zezinho, através do Padre Leão, ou através do Padre Joãozinho, pessoas que são referências pra nós, na nossa congregação. E eu tô aqui indignamente lutando, né, para ser um deoniano com muitos defeitos, com muita coisa pra melhorar. Mas hoje é aí o dia do nosso fundador, o dia do nascimento do nosso fundador. Um homem que nasceu, que não quis ser diocesano simplesmente, mas que através dos votos religiosos, sentiu no coração um desejo muito grande de se unir a nosso Senhor. Pelos votos de castidade, pobreza e obediência. Que nesse dia de hoje, ele interceda pela nossa congregação, pela congregação que está no mundo todo, e principalmente nesse momento tão difícil, os deonianos que estão na Ucrânia. As duas comunidades que estão no meio da guerra. Peço ao Senhor e peço ao Padre Deon, nosso fundador, interceda no céu por eles. Hoje, também, o evangelho, ele é curto, pequeno. Lucas capítulo 6, versículos 36 a 38. É aquele evangelho onde fala, Sede misericordioso, não julgueis, e se não sereis julgados, perdoai, e sereis perdoado, dá e dá-vos-se-á. E aqui, então, no finalzinho do evangelho, diz o seguinte, Com a mesma medida, com que medides sereis medidos vós também. E é interessante que isso é de tudo em quanto é lado, né? Hoje, São Basílio, na Catena Áurea, diz o seguinte, A medida com que cada um de vós mede ao fazer o bem ou pecar, será a mesma que recebereis as recompensas ou as punições. Então, com a mesma medida que você pecar, Vem também ali as recompensas e as punições. E com a mesma medida que você faz o bem, Vem também pra você, aqui, as recompensas e as punições. Se a gente fosse um pouco mais inteligente, Se você fosse inteligente, se eu fosse inteligente, Pra nós pararmos e analisarmos a nossa vida, O nosso comportamento, a nossa maneira de agir com os outros, Com as coisas, com este mundo, As coisas seriam bem diferentes. Só que hoje, existe dentro do homem a bendita, O bendito do pecado e de auto-se promover, Que aí você pensa só com você mesmo. Só pensa só em você mesmo. Você não pensa em nada, não tem uma dimensão eterna, Não tem uma dimensão espiritual. Você pensa simplesmente no proveito agora, no hoje. Eu quero esse proveito agora, Eu quero essa satisfação agora, Eu quero essa promoção agora, E custe o que custar, eu quero isso. Só que as pessoas esquecem, Que tudo que você faz agora, nesse tempo presente, Amanhã tem uma consequência. E aí então, Entra aqui então, Um vitimismo muito grande, Que a pessoa, ela não tem noção disso, E depois então, quando chega a consequência, Quando a consequência bate na porta, É mais fácil você culpar, Quem não tem nada a ver com isso. Então aí você culpa o teu pai, Você culpa a tua mãe, Você culpa o teu irmão, Você culpa o teu chefe, Você culpa o presidente da república, A análise de conjuntura, O sistema, Não é verdade? E muita gente culpa até Deus. Mas eu pergunto pra você, Será que não foi você que mediu assim? Coloca a mão na consciência, Será que não foi você, Que teve essas medidas? Pra você ter agora, As mesmas medidas de recompensa, E punições que você escolheu? Isso é autorresponsabilidade, Coisa que muita gente, Não tem mais nessa vida. Pela intercessão de São Xabel de Maglubes, Dão Padre Pio de Beltraltina, Santa Teresinha do Menino Jesus, E o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é sobre vós, Que convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.